Oi gente, tudo bem meus queridos? Graças ao nosso grande Deus, mesmo nos momentos difíceis, a gente tem que agradecer a Deus. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita muito simples, fácil e deliciosa. Bora lá comigo? Aqui nós vamos fazer, ó, é carne ao molho com purê de batata e queijo. Para essa carne, eu vou usar filé mignon, tá? Pode usar carne se vocês quiserem. Aqui está cortadinho, tipo, para fazer medalhão, mas é um bifinho mais grossinho. Vou usar, ó, esse caldo aqui, ó, é de carne. Eu faço em casa, eu cozinho a carne e faço o meu caldo em casa, que eu não gosto de caldo industrializado, para a gente fazer o nosso molho. Aí, para a carne, eu vou selar ela aqui no fogo com um fiozinho de azeite. Tem que selar ela para ela ficar gostosinha. E para o purê, eu vou usar, ó, três batatas médias cozidas e amassadinhas, espremidas, né? Vou usar duas colheres de sopa de queijo gorgonzola, duas colheres de sopa de queijo parmesão, uma colher de sopa de manteiga e uma de leite. Está aqui juntinho. E para o molho, eu vou usar o caldo de carne que eu faço com mais duas colheres de trigo, tá? Aí, aqui, a frigideira já está aquecendo, tem que estar bem aquecida, tá, meus queridos? Ó, vou colocar um fio de azeite, para a gente selar a nossa carne. Aí, vou colocar aqui, ó. Está bem quentinha a frigideira, para a carne ficar suculenta, tá? Pessoal, enquanto a nossa carne está selando aqui, ó, está vendo? Bem seladinha. Nós vamos fazer o nosso purê. Aí, vou colocar aqui, ó, a manteiga do leite. Ó. É muito simples a receita, ele fica uma delícia, tá? Vou colocar nós e batatas, ó. Vou misturar. Será bem misturado, tudo? Está bem misturadinho, ó. Vou acrescentar o nosso peixe e, ó, em dois, tá? A nossa garganta, gargãozola e um caminhãozola. E misturar mais. Só tem que ficar muito bem. Aquece. A nossa carne, ó, vai espaciar. Olha só como está ficando, ó. Ó, bem seladinha. Ó. O que é que está ficando? O que é que está ficando? O que é que ela é menor, a carne bem molinha, não precisa ficar muito frita, tá? E o purê, ó. Olha só que está aqui, tiradinho. Ó. Olha como fica, cremosinho. Ó. Fica um sabor delicioso, tá? Por conta dos queixos. Fica muito gostoso. Agora, nós vamos acrescentar aqui, ó, o trigo nessa água do molho. Para a gente fazer o nosso molho, tá? Ó. Vou misturar aqui, ó. A panela já está aquecendo. Ó, assim mesmo. Agora, vou colocar aqui, ó. Vou deixar engrossar, tá? Tem que ficar misturando até que fica bem encorpadinho. Fica muito saboroso. Pessoal, olha como ficou o nosso molho, ó. Bem cremosinho, ó. Aqui está o nosso purê prontinho. E aqui está a nossa carninha suculenta, ó. Assim mesmo, ó. Ficou bem grelhadinha, ó. Tá bem suculento. Esse tilé foi temperado com sal e pimenta. Aqui só com sal e o caldo da carne já tinha o sal, porque eu cozinho a carne já com sal. Então, por isso que não levou sal em nada, tá, meus amores? Agora, nós vamos arrumar ali pra ficar show de bola, né? Pessoal, agora nós vamos arrumar o nosso delicioso prato, ó. A gente vai colocar o purê assim. Bem bonitinho. É purê de queijo com carne grelhada e mais o molho. Assim. Agora, aqui no meio, nós vamos colocar um pouquinho do molho, ó. Olha que espetáculo que fica. Agora, nós vamos colocar o filé. Ó. Tudo assim, ó. Pra ser servido, ó. Olha que delícia que fica isso. Olha. Esse caldinho aqui, eu vou colocar aqui dentro, tá? Ó. Vou misturar. E nós vamos colocar aqui, ó. Ó. Olha isso, gente. Que beleza. Pessoal, aí agora nós vamos acrescentar, ó. Cheiro em verde. E está pronto o nosso prato pra ser servido. Olha que lindinho que ficou. Muito saboroso. Essa receita é deliciosa. Façam que vocês vão amar. Eu agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, seja bem-vindo. E não se esqueça de dar aquele joinha aí e ativar o sininho das notificações pra não perder nada da vida azanha. Obrigada a todos vocês, vocês são meus amores e fazem parte da minha família. Um beijão no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!